Música Com o sol a pôr, centenas de condutores chegaram com as suas máquinas ao recinto do Camping 4x4 Vindudão, localizado junto ao Municipal de Nelas. Mas, feita a credenciação, cerca de 500 participantes e 173 veículos tiravam a fotografia da praxe junto ao Pórtico e encaminhavam-se para a zona de campismo, onde havia quem fizesse a festa desde o início da tarde de sexta-feira. Este grupo vem de Fulgozinho, em Gouveia, e pergunta a que horas é que vocês chegaram? Às duas. Às duas horas. E o que é que fizeram desde as 14h? Montámos o acampamento, de seguida estivemos a preparar a logística para podermos usufruir do fim de semana e depois estivemos a conviver entre o pessoal e a ver os copos e a comer uma comida típica da nossa terra, a chouriça, o presunto, o queijo. Já deu para perceber então que não é só os jibes que precisam de combustível para este fim de semana? Ah, pois não é, não? A gente também precisa de muito combustível, já não consegue andar. E vocês consomem muito ou pouco? Oh, vá lá ver, meta-se aqui que vai ver para onde é que você vai. A recepção oficial, por parte da organização, fez-se com ex-libris da região. O vinho do Dão fez as honras, juntamente com a febra e entremeada, oferecidas pela organização, que os próprios visitantes tinham de temperar e assar numa clara demonstração de entreajuda e amizade vividas ao longo do evento. Este espírito da própria pessoa pegar na carne temporal e colocá-la a assar demonstra bem o espírito que se vive aqui neste encontro. O espírito é um bocado manhoso, sabe que a minha mãe nunca me ensinou a termos culinários e a trabalhar com carnes ou com pão. Entretanto, quando cheguei aqui fiquei assim um bocado perturbado. Mas já roubei algumas febres que estavam meio assadas. Já ia levanto porrada, mas eu também faço pequenino, olha, tenho safado. Mas sim, está a correr bem, olha, o espírito é bom, parece. Mas demonstra o espírito que se vive neste tipo de encontros. Este tipo de encontros está mesmo virado para o espírito da natureza, trabalharmos em equipa e é de facto fantástico. Daniela, pelo que eu percebo, vocês vêm de sítios diferentes, mas já são bastante conhecidos uns dos outros. Sim, já somos há algum tempo conhecidos, fazemos aventuras TT juntos, partilhamos estas aventuras, apesar de todos diferentes, todos iguais. Temos a mesma paixão, que é o TT, e portanto aqui estamos pelo segundo ano consecutivo. Como é que vocês organizam esta logística toda? Ah, isto é muito fácil. Cada um traz aquilo que se lembra. Quando não nos lembramos, não trazemos. Foi o que aconteceu hoje. E foi em ambiente de diversão que os condutores começaram a percorrer os roadbooks traçados pela organização. De manhã, o percurso de nível intermédio colocou à prova as perícias de alguns condutores mais aventureiros e permitiu que todos conhecessem locais deslumbrantes do Conselho de Nelas. Tchau, 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 tchau. Fernando, esta manhã foi, digamos que um dos corajosos que subiu ali a algumas das partes mais complicadas do percurso. Pergunto, o que é que é preciso, digamos que dominar, para conseguir ultrapassar os atrozes mais complicados? É, precisa ter um bocadinho de sangue frio, não é? Se não, no resto tudo se faz, e confiando no material que se tem. Mas também é preciso ter muita experiência? Um bocadinho, um bocadinho. A pausa para almoço retemprou forças para novo roadbook que tinha como destaques a passagem por vinhas e a visita às adegas da Casa de Santar, o programa ideal para partilhar a paixão pelo todo o terreno com a família. De onde é que os senhores vêm? Castelo Branco. É a primeira vez que marcam presença aqui no evento? É a primeira vez, este ano. E o que é que estão a achar até ao momento? Esta é tão interessante, como é a primeira vez, é sempre novidade. Isto é uma zona sempre um bocadinho diferente da nossa zona, a nossa zona não tem vinha, não tem este clima, é sempre diferente. Novas zonas, fazer convívio com o pessoal e acho que acima de tudo o convívio TT, que é muito importante. E aí, parecendo que não, isto digamos que é um desporto motorizado em que dá para partilhá-lo com a família? É óbvio, como pode verificar, não é? Ele já não larga a chave do jeep, por isso, o jeep para mim já é dele. 3 Concluídos os roadbooks, a perícia de quem assume o volante foi colocada à prova com a pista de obstáculos. Este evento atraiu a curiosidade de centenas de pessoas que não quiseram perder as manobras dos participantes, fossem eles mais ou menos experientes. Sr. António, disse-me há pouco que é a primeira vez que aqui marca presença. Porquê é que decidiu vir aqui pela primeira vez? Para ver, para ver como é que é o evento, para... pronto. E para participar... para vir participar e... O que é que está a gostar mais nesta noite? O que é que está a gostar mais nesta noite é dentro das corridas, do convívio e daquele grande buraco que está ali. É o melhor que está ali. O buraco está a dar grandes problemas. Mas é o melhor concurso. Sr. Nuno, o que é que está a achar deste espetáculo de obstáculos que estamos aqui a assistir? É pá, está uma coisa... está espetacular. Acho que é um evento muito bom. Devem-se fazerem coisas aqui no Conselho como isto e chama muito pessoal, muito fora da terra para aqui. E é pá, e é uma coisa sempre boa, não é? E numa noite agradável que estamos, acho que promete isto. Ready? Um, dois... Um, dois... O derradeiro dia do evento voltou a contar com muita adrenalina. Na prova matutina, o parque industrial de Nelas testou as máquinas mais velozes e logo ali ao lado. Mas já pela tarde, nova pista de obstáculos a desafiar as habilidades de quem conduzia. Os dois eventos colocaram fim a três dias de espetáculo e, acima de tudo, de muito convívio. Ricardo, ontem, para além de teres metido som já durante, digamos que a madrugada, tiveste também a oportunidade de acompanhar, sendo o speaker da prova de obstáculos, como é que viveste também esse momento? Foi espetacular. Acho que a organização está de parabéns, cinco estrelas. Todos os condutores que foram lá com as viaturas também foram brutais. Acho que foi espetacular para o público e toda a gente adorou. Acho que foi uma adesão brutal. Sr. Carlos, participou, digamos que, neste evento. Qual é que é o melhor que tira do evento aqui em Nelas? É o convívio. E os amigos. E a pistas. Também as percorreu ainda assim? Gosta mais de, se calhar, beber umas minis? Sagres. Em termos de organização em si, o que é que achou? Como é que correu o evento? Acha que foi bem? Muito bem organizado. É de louvar o trabalho que esta gente teve, com tanta gente, se calhar umas boas centenas de pessoas que eles cá tiveram, é de louvar o trabalho que eles tiveram, que foi muito. E hoje, fez alguma das provas? Adarrancaste aqui de obstáculos? Não, só fizeste. Os obstáculos são estes que aqui estão aí em baixo. Não, só aqueles. Aqueles ali. Sim. Vocês estão habituados a competir noutras andanças. Desta feita, uma competição mais amigável. Ainda assim, há alguma competição à mistura ou não? Não são amigos? Não, não, não. Somos meramente conhecidos. Estamos aqui agora, aqui em um lado, nem sei como. Há uma linha que nos separa, porque senão estamos aqui em conflitos. É verdade. Ele trabalha com orama, ele trabalha com soldadura. Pronto, está a ver? As coisas estão assim um bocado parecidas. A gente não está muito bem. Pronto, falando da parte mais séria, foi um evento de 5 estrelas. Acho que sim. Que esteve tudo bem, muito bem mesmo. Divertimos-nos. Foi aquilo que é o essencial. Aquilo que é o essencial. Quanto à organização, é pá, está à vista. A quantidade de participantes que vieram, define tudo. Acho que a organização teve mesmo parabéns. Ao evento, juntaram-se algumas marcas e associações do setor, que aproveitaram para promover o seu trabalho. Nós temos bons relacionamentos com o pessoal aqui de Nelas, não é? Nós somos de tábua e viemos promover também os nossos eventos aqui a este camping. Por aquilo que eu posso perceber, vocês juntam o útil ao agradável, porque além de promoverem a vossa associação, também acabam por participar neste evento. Sim, neste caso, estamos aqui com um grupo de amigos, viemos seis ou sete jips, participar no evento e ao mesmo tempo promover a associação e os eventos que temos. No final, e apesar do cansaço acumulado e uma semana de trabalho, a organização sai de coração cheio. Um balanço bastante positivo. Triplicámos os participantes. A nível público, multiplicámos montes de vezes. Correu tudo muito bem, até agora. Não aconteceu nada de algum inconveniente. Penso que as pessoas estão satisfeitas. Foram bem recepcionadas na nossa vila e no nosso evento. O sítio onde estamos é fantástico. Tem um local que tem todas as condições reunidas para correr bem, mas num futuro, se tensionarmos a ter mais participantes, teremos de pensar noutra solução, porque não dá espaço para todos. A organização está desgastada. Poucas horas de sono, ainda assim, de coração cheio. Sim, de coração cheio. É isso que faz o orgulho imenso de todos nós, toda a equipa. Estamos desgastados. A minha vó está exausta. Dias e dias a apanhar sol, dias e dias a limpar caminhos, a preparar roadbooks, tudo. Mas estamos de coração cheio, onde agradecemos a todos os participantes que vêm, que é todo longe, de norte a sul do país, que é isso que nos ence o coração e a quem nós agradecemos muito. O Camping 4x4 do Dudão promete regressar em 2021. O Camping 4x4 do Dudão promete regressar em 2021.